O goleiro defendeu bem, o goleiro estava... Eu chutei umas bolas que o goleiro pegou pelo rabo. Toma, calabarra, vai lá que faz o gol. Tem que botar calabar na cara do goleiro, faz o gol, pô. Mas se ele dominasse aquela ali, ele virar. Não, vai sair os dois, né? Não, vai sair os dois, né? Não, vai sair os dois, né? Tá tão lindo, né? Pede, mas sim, pede, mas sim.